Mais do que uma data comemorativa, o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, é uma data para refletirmos sobre os valores de igualdade entre gêneros e conhecer a grande contribuição das mulheres para a história da sociedade. A maior demonstração de amor às mulheres é fazendo algo por elas. Neste domingo, dia 8 de março, dia em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, estamos realizando uma grande ação social na Praça São Sebastião. Venha, participe deste dia dedicado a você, mulher. Quero parabenizar todas as mulheres de nossa Codó, que continuam carregando a bandeira de luta por mais direitos e espaços. Parabéns pelo seu dia, mulher. Feliz dia 8 de março.